Fui, 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 fui… No Vale do Santamaro Amorê, a boba, a boba Vale do DIC Por suê, por suê Aqui no Vale do Dic Vale do Dic No Vale do Santamaro Valeru, boy, boy Aqui no G, Valeru, boy O que é isso? Uau, deixa o baile rolar Só com a esbraba do Luiz Gustavo Vinte Não tem jeito No pódio do São Paulo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL